Como assim, cara? Ai, 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 que beijo! Nossa, você é intuitiva! Olha isso, ela joga o salada mista sem dó! Xala, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui! Trazemos pra vocês mais um vídeo! E bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser um minigame! Exatamente, galera! E hoje vai ser um minigame que vocês curtem bastante, né? Que vocês, meu, gostam muito porque é algo um pouco polêmico que, no caso, é o salada mista! Ai, eu quero ver! Exatamente, galera! E aí, pra esse vídeo eu chamei aqui Laís Chamei aqui Ana Mosconi Chamei aqui Jôzão Chamei Emily e Carol! Quanto tempo! Galera, o negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Emily, o pessoal aqui já brincou de salada mista Eu nunca brinquei disso, é isso que eu vou falar agora É que você é de uma geração mais nova Exatamente! A Emily, pra quem não sabe, tem 19 anos Ah, e quando eu gravava eu tinha 16 Exato! Então, assim, você não jogou o salada mista? Não, eu não joguei Você nunca jogou? Não! Você foi aprender aqui Qual que é a sua geração? Ela é da minha, gente! Ela é da sua geração! Exatamente! Eu nunca brinquei! Não, mas enfim... Ele não sabe o que é pedir pê! É, exatamente! Ó, eu vou explicar Vou explicar pra vocês Como que funciona Uma pessoa vai ficar aqui na frente E ela vai estar vendada E ela vai pegar e cantar a música É pêra, uva, maçã, salada mista Pêra, uva, maçã, salada mista E aí as pessoas vão ficar se embaralhando aqui E ela vai parar onde ela quiser Quando ela parar, a fruta que ela escolher Vai ser a ação que ela vai ter que fazer com aquela pessoa Então, por exemplo... Nossa, mas que isso! Por exemplo, pera Pera normalmente era perto de mão Mas a gente vai colocar diferente Beijo na mão Aí, o maçã Beijo no rosto Aí tem a uva, que é um abraço E tem o salada mista, que é um selinho Eita, bichinho exato! Aí, aí o negócio fica tenso Entendeu? Exatamente! Fica muito tenso Então, muito cuidado com o salada mista Onde que você vai escolher Agora, quem quiser fazer um salada mista Exatamente! Quem quiser arriscar aqui, assim, também não tem problema Agora, um negócio muito importante, galera A gente vai pegar e fazer esse salada mista um pouco mais de leve Por quê? Porque é a primeira vez que a Emily está jogando salada mista Eu estou com medo, meu Deus! Agora, se esse vídeo tiver 100 mil likes Aí a gente pode fazer um salada mista um pouco mais... Diferente! Um pouco mais arrojado! É, um salada mistão! Exatamente! Tipo assim, ah, com um beijo... Proibido! Com um selinho, com um beijo... Um abraço apertado! Um abraço mais apertadinho, assim... Enfim, a gente pode colocar isso, tá? Mas só se esse salada mista tiver 100 mil likes, fechou? Lembra de se inscrever no canal, pro canal chegar a 28 milhões, tá? Manda pros amigos, pras amigas, manda pra todo mundo que você puder Então, é isso aí, tá? Divulga bastante! Lembra também aí que os vídeos saem meio-dia, duas, seis e oito E lembra de seguir aqui nas redes Segue, 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 segue pra você ficar ligado em tudo Fechou? Então, agora o negócio é o seguinte, Emily Vamos fazer, vamos tirar aqui, ó, dois a um Todo mundo Três, dois, um Três, dois, um Quem tirar diferente é a pessoa que vai ficar aqui, tá? Três, dois, um Três, dois, um Opa, três, dois, um Gente, vocês vão muito rápido Ah, não! Três, dois, um Três, dois, um Nossa Senhora da Glorinha Ixi, sou eu Carol, tirou três? Aham Ah, quero ver lá, meu Deus! Carolzinha! Ah, não! Carolzinha Eu nunca brinquei! Vai brincar aqui Eu tô tadinha De salada mista Então você vai colocar a venda Vai colocar isso aqui também E aí você vai ficar aqui e vai Selecionar alguém Fechou? Então, bora lá! Bora lá, então, galera Vamos começar o jogo Carolzinha está aqui Posicionada Não tá vendo nada, né? Não! Nem com roubo, não, hein? Não, não roubo Ah, tô de zoe Depois do Pedro Vamos lá Lembra da musiquinha Pera, uma maçã, salada mista Então, três, dois, um E vale! Pera, uma maçã, salada mista Pera, uma maçã, salada mista Pera! Epa, epa, epa! Epa, epa, epa! Então é... Laís! Laís, pera, é beijo na mão Não, não, devagar Mão de princesa! Veja aqui, veja aqui Tá sequinho Vai! Ele tá seco, vai molhar Que romão Ah, ok Ok, então beleza Maravilha Agora a Laís que vai assumir a posição aqui do salada mista Salada mista, amigo Então, vamos lá, hein? Vamos ver aí o que vai acontecer E a mesma coisa A gente vai alterando aqui Ela tá querendo roubar Você já quer roubar agora Vai, já fechei Olha isso O que que tá acontecendo? Você tem que colocar a venda certo Bora lá então, gente Laís agora sim não tá enxergando nada Nada E você pode começar a hora que você quiser Fechou? Então, 3, 2, 1 e... Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva Aponta Ok, ok Pode tirar Pode tirar O que que é uva que eu nem leio? Ei! O que que é uva? É abraço Que bonitinho Uau! É o nosso primeiro print É não É não Boa Boa É o nosso primeiro print É verdade Nossa, velho Bom Ok Então, agora Emily Você vai pra rodinha aí Do salada mista E você entendeu, né Então é só pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista E aí vamos ver o que que ela vai escolher Ai, 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 ai Ai, ai, ai Oi, oi, oi Então Pode colocar Não, vem com roupa Ah, mais uma Mais uma roubando aqui não dá Já tem dois Já basta, olha lá isso Já tem dois Que dois Você e o Pedro Você e o Pedro Então vamos lá, galera Agora Emily está aqui Já vem dadaça Uhul E é isso, hein Quatro posições Três Dois Um E Vai Onde você está, Pedro? Estou aqui Ah, mas você não vai saber onde eu estou Eu não confio Vai lá Um, dois, três e Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã Tá me perseguindo, hein, Pia Vamos lá Então Maçã Maçã É beijo no rosto Beijo no rosto É vermelho Peraí, quem que dá, quem que dá Eu que tenho que dar Não, sou eu que tenho que dar Não, você que saiu É você que tem que dar Tá doida, minha filha Você me escolheu Sem saber um beijo no rosto Aqui, ó Vem aqui, vem aqui na maçã Beijo no rosto Beijo no rosto Para com isso Na moral, hein Vai, vai lá Beijo no rosto Rápido Nossa, porque é assim Passar, vai Vai Tô esperando Um milhão de print Vai logo, minha fera Vai, vai Aqui, tá bem vermelho, velho Nossa senhora, tá, vai Ele perdeu até o rosto Perdi, agora vai, corta Bom, galera, agora é minha vez Eu venho aqui para a posição de salada mista E agora, vamos ver Nossa senhora Tope esse negócio Tampar aqui na porta Ei, você que é o ladrão Todo mundo sabe Não posso enxergar Coitado Não posso enxergar absolutamente nada É E é isso Ok, então Tá Vamos lá Tá bom, meu negócio Vem 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 Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva Ah, Ana Moscone Ana Moscone Ana Moscone, uva é um abraço Aê Um abraço aqui Já me Ai, meu Deus Não bate nela Não Eu esqueci que ela acabou de fazer a cirurgia Não, mas ganhei doeu Bom, desculpa Mas, enfim Então, agora Ana Moscone Chegou a minha vez Sua vez Ana Moscone, então, ela é conhecida no salada mista Por dar uma olhada por baixo Pra sempre Mentiroso Pra roubar, né Pra roubar, né Exatamente É, eu tô ligada nesse negócio aí Entendi Vamos dar uma olhada Vamos ver Vez da Ana Moscone Ana Moscone, preparada? Aham Véi, vou falar um negócio, hein Eu duvido Eu duvido Duvido mesmo que você fale de sala da mista Eu também duvido Eu duvido Eu duvido que você arrisca isso Eu também duvido Eu vou ganhar o quê? Você vai ganhar Nossa Você nem sabe A gente tá duvidando de você Você nem sabe o que vai ganhar Se você, exatamente Se você acertar a pessoa Você vai ganhar um beijo Entendeu? Se eu acertar, eu saio do jogo Aí se eu acertar Aí deu ruim Então Sai do jogo Vamos lá, então Um, dois, três e Valem Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã Salada mista Nossa Ai, meu Deus Meu Deus Como assim, cara? Ai, ai, ai Vem Nossa, você é intuitiva Olha isso, ela joga o salada mista sem dó É Sem dó Vocês duvidaram de mim Eu falei, vou fazer o ar Eu acho que vocês duvinaram, Pedro Eu acho É muita coincidência É muita coincidência É muita coincidência Bom, então salada mista É, você jogou muito fácil É Olha ele Nossa, aqui está na romântica Eu quero só Salada mista É selinho Salada mista Esse canal está muito fofinho Vamos ver, vamos ver Selinho Selinho Mas tem que ser o selinho Eita Como que é isso? Deu nem tempo da gente falar A gente não conseguiu ver direito, parece Foi, mas foi sem dó Foi Sem dó Foi, foi Mas eu não sei Parece que a bateria deu problema Ai, pedaço Fora de graça É o problema Bom Enfim, João Vitor Agora está com você a batata quente A batata quente E agora você vai escolher aí Pera, uva, maçã ou salada mista, ok? Então vamos lá Pode colocar venda Sem roubar Olha como é que está Eu nasci ontem, eu acho É muito resente mesmo Acho que eu devo ter nascido ontem É muito resente Você que rola, Leysman Kers É isso Foi, agora está colado Vamos lá João Vitor, preparado? Sim Então vai Vem um pouquinho mais para a direita Isso Vamos lá Um, dois, três e Pera, uva, maçã, salada mista 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 Pera, uva, maçã Não, velho Não, mentira Não, velho Nossa, eu não olhei de jeito Então Nossa, mentira, velho Então pode tirar a venda Ele furou a venda Ah, velho Ô, 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 ô Que isso, mano? Meu Deus do céu Eu estou chocada, juro É, mas é aquilo, né? É pra ser É pra ser É o destino É pra dar beijo É pra dar beijo Mas é beijo no rosto Mas, dependendo da regra Eu não tava quietinho Dependendo da regra Maçã quando joga maçã duas vezes Ela ganha um extra Aí vira uma salada de maçã Salada de maçã Ninguém jogou duas vezes Nossa, Pedro É um beijo mais aqui Meio trago, né? Beijo no rosto Ah Nossa, acho que é barulhinho Olha que fofinho Bom, ok Vamos fazer o seguinte Vamos pra última rodada agora Eu de novo? Exatamente Você Vai aí E vamos ver o que vai cair agora na Ana Moscone Pode colocar a venda Bora lá, então Agora Ana Moscone, preparada? Aham Então, pode começar Vai lá Meu, cai de novo Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã, salada mista Pera, uva, maçã Aê Foi por pouco, hein? Tá, bicho Foi por pouco Foi por pouco Foi por pouco Eu tava caminhando pra cá aqui Foi por pouco E caiu em mim Então, maçã Beijo no rosto também Então, aqui Aê Ok E agora, gente Eu até falei que ia ser a última Mas eu quero jogar a última Eu tô querendo dar um beijo Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu tô aleatório Por lá, meu Deus Eu tô querendo dar um beijo Negócio é o seguinte Deixa eu jogar Deixa eu jogar essa última rodada Tá, só pra Só pra, sei lá E é isso Então, vamos lá Última rodada agora Eu vou jogar Então, vou colocar a venda aqui Sem ver, hein, Pedra Fundo Sem ver, hein, velho Sem ver Calma aí, pera aí É, verifica, hein Pode puxar, fi Tá de boa Ah Pode puxar, pode puxar Que tá de boa Boa Juro Vai, beleza Então, agora é o momento, hein Nosso ir? Pode Pode Um Dois Três e Pera Uva Maçã Salada Mista Pera Uva Maçã Salada Mista Pera Uva Maçã Salada Mista Pera Todas as frutas Até o Salada Mista Até o Salada Mista Foi chique Foi 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 você que escolheu o Saladão É Ê Ê Ê Só no Saladão, né Galera Tô falando sério Se esse vídeo Tiver 100 mil likes Eu posso fazer até um Salada Mista diferente Como é que é isso? Posso chamar Posso chamar Posso chamar a gente Posso chamar a gente Posso chamar Posso chamar Posso chamar a gente Posso chamar mais pessoas Mais garotos Mais meninas A gente pode Podemos fazer um Saladão Saladão E é isso Então 100 mil likes Se inscreve aí no canal Pra você não perder nada Ativa o sininho Pra receber as notificações E fica ligado todos os dias Meio dia Duas Seis e oito Esses são os horários Sempre Não percam Por nada Tá Só vídeo massa Só vídeo top E lembra de seguir a gente Aqui nas redes sociais Segue lá Segue, 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 segue Segue pra você ficar ligado em tudo Ficar sabendo de tudo Fechou? Fechou Grande beijo pra vocês Valeu Falou E tchau Não saia no vídeo Sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Então clica aqui rápido Pra vocês poderem assistir Só vídeo massa Só vídeo top E clica que é nóis Vai lá